Olá, de volta! Falando é claro do Mercado da Bola do Intermunicipal 2017, eu sou o Val Guedes e a Supapo Esporte TV invadindo sua casa, o seu trabalho nos quatro cantos não tem pra ninguém. Claro que a gente vai falar pra você como é que tá o Mercado da Bola, as contratações e como tá. E falar de uma seleção que foi reformulada, eu até comparei essa semana a seleção de tabela, a seleção de tabela com a Chapecoense. A Chapecoense teve um acidente trágico que acabou resultando em várias mortes. Também aconteceu um acidente, porque a equipe perdeu todo o seu elenco vice-campeão do ano passado, mas que já fez grandes contratações. Contratou o goleirá Suju, o meio-campista Alec Júnior, também contratou o meio-campista Marquinhos Coitense, mas fez uma grande contratação essa semana, uma mega contratação. Olha só, faço isso aqui e ele aparece. Isso mesmo, o artilheiro atacante Jacuipense Fui, de 25 anos, foi anunciado nesta quinta-feira pela diretoria da seleção de tabela. O jogador que já tem uma larga história dentro do Inter Municipal, disputou os dois últimos anos pela seleção de Birataya, que não está este ano, mas também que já teve uma grande passagem pelo futebol profissional do Brasil, jogando lá na terra, na cidade do reggae Maranhão. Aposta aí, ó, Fui. Esse é o cara, uma mega contratação aí da seleção de tabela. Fui, tem que ir embora agora, né, porque tem que passar por aqui, mas anota aí, porque a seleção de tabela ressuscitou, está pronta para amedrotar, amedrotar as aniversárias. O Papo Esporte, Mercado da Bola, do Inter Municipal 2017. Bye!